Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se por acaso você acabou de chegar no canal, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo Bem-vindo meu irmão, aqui é o canal de Umbanda e religiosidade, espiritualidade como um todo Te peço uma oportunidade, já curte aí, se inscreve no canal Espero que o conteúdo seja enriquecedor para você E para você que já faz parte da família Devaneios, para você que já está, já é um devagador da Umbanda De carteirinha, para você eu já peço que você curta, comenta, compartilhe esse vídeo Vamos levar o conhecimento pertinente, de bom senso e responsabilidade a todos Vamos deixar o conhecimento ao alcance de todos Pois bem, antes da gente entrar no nosso assunto hoje, você já está vendo pelo tema, pelo nome do vídeo Que é um assunto um pouco mais sério Vou convidá-los todos A se inscreverem, a baixarem o e-book gratuito De educação mediúnica do Paulo Ludogeiro, lá na plataforma Eadeptos Esse e-book é gratuito, o link está aqui embaixo, você digita o seu e-mail, dá um ok E você vai receber por e-mail o e-book, não tem segredo, é muito fácil Outro dia minha irmã falou que tem que pagar pelo e-book Não, não tem minha irmã, não tem, não tem É só entrar lá e baixar É muito fácil O curso em si, quem quiser fazer Esse é pago, tem o investimento Mas qual é o problema disso? Não é? Se você tiver algum problema, me avisa aí, a gente conversa sobre o assunto Tá? Porque hipocrisia aqui no meu canal não Beleza? Então vamos lá O que a gente vai falar hoje? Vamos falar hoje Sobre um banda É coisa séria Pra gente séria Essa frase, ela ficou famosa E se você por acaso não conhece Eu te convido Ah, antes de eu te convidar a conhecer a história de Caboclo Mirim Te convido a pegar uma carona comigo pra gente falar desse assunto Vamos lá? Falar um pouquinho sério? Pois bem O banda é coisa séria pra gente séria Essa frase é uma frase de Caboclo Mirim Caboclo Mirim Da tenda Espírita Mirim Lá no Rio de Janeiro Fundador do primado de um banda Aqui em São Paulo tem o primado do Brasil Caboclo Mirim que trouxe a escola da vida Que é uma um banda muito séria, muito rígida É uma liturgia de um banda Uma forma litúrgica de um banda De vivência mesmo, de pé no chão De trabalho mediúnico Pois bem E por que eu tô falando essa frase? Por que eu vou falar essa frase Quantas vezes forem necessárias? Aí a gente começa a se expor Aí a gente começa A gente cria um canal no YouTube Para levar informação relevante Para mostrar o que é a um banda De verdade Para mostrar que a um banda É a manifestação do espírito Para a caridade Palavras de Caboclo das Sete Encruzilhadas Do médium Zélio Fernandino de Moraes Os fundadores da um banda E que ainda assim Por mais conteúdo que a gente leve Nesse sentido Que um banda é amor Que um banda é caridade Que um banda é paz Sabe? Que a gente tem que respeitar o livre-arbítrio Que a gente tem que Sabe? Honrar pai e mãe Por mais que a mensagem seja essa Parece que existe algumas pessoas Muitas pessoas Que não fazem a menor questão De ouvir essa parte Assim, essas pessoas Elas têm algum problema muito sério Sabe? De ordem Neurológica Que isso elas não ouvem O que elas ouvem? O canal lá do Pai de Santo Hum Vou mandar mensagem Porque meu namorado me deu um pé Minha namorada me largou E eu quero de volta Eu estou com um problema Eu vou mandar Ele vai fazer alguma coisa lá Ele vai jogar um bus Ele vai não sei o que Todos os dias Todos os dias Eu recebo dezenas de solicitações De amizade E isso é maravilhoso Sejam todos muito bem-vindos O perfil no Facebook Está quase enchendo de gente Por isso que eu falo Já recomendo Tem o botãozinho lá de seguir É mais fácil Porque Você não deixa de acompanhar as postagens Porém Muita gente que eu Que acaba incluindo E eu faço um filtro natural Já na hora que eu vou Incluir Eu acabo excluindo a sequência Porque a pessoa vem Ah, obrigado por me aceitar Ah, gratidão Bem-vindo O senhor é Pai de Santo? Olha, sou sacerdote De umbanda Não, sabe o que é? Porque olha Eu vou te mandar uma foto minha Que meu marido me largou É assim É ridículo É ridículo É ridículo Então assim Para quem Para quem está aqui me assistindo E faz isso Tá? Primeira coisa Umbanda não é balcão de milagres Tá? Você não vai lá tirar um pedido Na Umbanda Respeite a minha religião E se respeite acima de tudo Eu não admito Eu não aceito Que você pense Que a Umbanda É essa palhaçada Que você faz Tá claro isso? Partindo desse princípio Quando a pessoa me fala isso Eu sempre falo assim Olha Você já pediu isso Para um padre? Não Nunca pedi Pede para um padre Isso então Minha querida Vai lá Fala com o padre Fala para o pastor Ah, mas eles não Por que eles não? Eu sou sacerdote Igualzinho eles De uma religião Igualzinha deles Qual é o grande problema? Se você pede isso Para mim Você pode pedir isso Para eles Vai lá Ou então Se eu faço amarração Sabe? Ou se eu jogo Quanto eu cobro Para jogar búzio É assim Gente Eu não faço isso A Umbanda Não faz isso Então ó Você que está assistindo Tá? Você Cute-cute Nenêzinho Que está assistindo isso E que acha Que a Umbanda Faz tudo isso A Umbanda Não faz A Umbanda É uma religião Como qualquer outra religião É onde você vai Para se encontrar Com Deus Com o sagrado Com o divino É onde você vai Para colocar As tuas orações Os teus pedidos Os teus agradecimentos Embora você não Deva agradecer Por nada Porque você Não sabe pedir Está tudo sempre ruim Então A Umbanda É uma religião Como é o cristianismo Como é a religião evangélica Como é qualquer religião Tá? Se você precisar Eu desenho Para você entender Então Não venha Na Umbanda Não venha Na minha Umbanda E não é propriedade minha É minha Como se eu falasse Do meu pai Da minha mãe Não venha Na minha Umbanda Pedir uma imbecilidade Dessas Tá bom? Estamos combinados? Tá? Umbanda É coisa séria Para gente séria Umbanda É a manifestação Do espírito Para a caridade E a caridade É auxiliar O próximo De forma caritativa Tá? É dar uma palavra De auxílio De amparo De esperança De fé É um lugar Onde você vai Renovar A sua fé No pai Porque veja só Ó O Deus É um só É o mesmo Deus De todas as religiões Então Para de achar Que na Umbanda Tem um jeitinho Para tudo Para de apelar Na tua vida Você tentou tudo Não deu certo Você foi para a Umbanda Achando que lá Vai resolver Não é assim que funciona Respeita Respeita E acima de tudo Se respeita Sem contar As pessoas Que te chamam No Imbox E você não responde Porque tem que trabalhar Diferente De um padre De um pastor Que conseguem Viver exclusivamente Disso Ou sacerdote De um Umbanda Não Olha que coisa A gente tem que trabalhar Para o nosso sustento E aí você Não responde Na hora Para essa pessoa A pessoa Acha ruim ainda A pessoa Acha que tem o direito De te cobrar Alguma coisa Se você está vendo Esse vídeo aqui E você estava pensando Em falar alguma coisa Dessa para mim Ou para os meus Repensa A tua vida inteira A gente nunca vai negar Ajuda Auxílio Amparo Uma oração Só que não tem milagre Meu irmão Não tem milagre Minha irmã Sai dessa É fácil né Você fica lá Toda tigrona em casa E a gente que se vira Jogou a bomba Nas costas do Pai de Santo O problema é dele Agora ele vai rezar por mim Vai fazer sei lá o que Lá vai ficar bom Não é assim Que as coisas funcionam Muito longe disso Inclusive Tá Então eu te recomendo O estudo Tá Antes de achar Eu sei que tem muito dirigente Pseudo sacerdote Que se acha Opa Dizendo que mostra na internet Como amarrar Como isso É tudo vagabundo Tudo charlatão Tá Que ele não pode usar o nome Da Umbanda Pra promover Uma sem vergonha E se desce Tá Então eu vou te falar Entidade não dá consulta Pelo Facebook Entidade não dá consulta Pela internet Tá Via Skype Por telefone Por telefone Não dá Não dá Entidade vem ali No terreiro Pra trabalhar Vai lá encontrar Quantidade É tão simples Mas Umbanda é coisa séria Pra gente séria Então eu peço Peço mesmo Pra Deus Que ilumine A cabeça Essas pessoas Que pensam em pedir Esse tipo de coisa Pra um sacerdote De Umbanda E também peço Que ilumine Essas pessoas Que mexem Com algum tipo de magia Alguma coisa Que se dizem Umbandistas E que fazem Trabalhos De amarração De faz isso Faz aquilo E traz E faz Acontece Peço que ilumine mesmo Pra que essa pessoa Pare de carregar Tanta Tanta dívida Como as que ela Tá assumindo Pra que ela venha Trabalhar Do lado bom Renato O que que é bom O que que é ruim Como saber O bem E o mal É muito simples O bem é o que te aproxima De Deus O mal é o que te afasta Afasta dele Você sabe O que te aproxima De Deus Você sabe O que te afasta De Deus É muito simples É assim ó Nós somos sacerdotes De Umbanda Mas também somos Seres humanos Tá Eu tenho família Eu tenho vida E já é bem complicado Eu ouvir Quem não entende Nada Ainda falar Que não pode Que não é caridade Ter que pagar Pra fazer um curso Isso é outra coisa Ridícula Hipócrita De se ouvir Mas enfim Então assim A gente também Tem paciência Essa paciência Também acaba Então eu peço Pra Pra você Se você pensar Em mandar uma mensagem Inbox Me pedindo Alguma coisa Nesse sentido Eu já vou bloquear De cara Teve uma pessoa Esses dias Que ela Não só ficava Me chamando No inbox Como ela ligava Pelo Pelo Telefone do message Não sei como é Acho que eu nunca Tinha visto isso Ficava ligando De brincadeira Né Pra ela eu falei Irmã Eu estou trabalhando E detalhe Pra você também Não achar que Eu não me preocupei Em saber qual era O problema dela Tá O marido Largou ela E ela queria Voltar pro marido A A A Ela ligando Pra ela eu falei Olha meu irmão Desculpa Eu estou trabalhando E eu estou Te bloqueando Enfim É isso Então Pra você Que sabe O que é de fato A Umbanda Pra você que sabe Que a Umbanda É coisa séria Pra gente séria Leve esse vídeo Leve essa informação Pra que aquele Que não saiba Venha saber E não se preocupe E não pense Em te pedir Uma coisa Tão 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 Não legal Palavra boa Tá bom Tá bom Então é isso Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Ah vai ter que descer Com o carro em movimento Como sempre Um grande Um grande Um grande Um grande abraço Tchau 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 Tchau